E aí João, tu já chegou de São Luís, cadê meu paletone? Meu paletone, meu paletone, meu paletone, como é o meu nome do negócio, do bolo que tu disse que ia trazer pra mim, meu irmão? Pau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí